Ela se molha quando eu meto um tapa Sentando de acordo com o gráfito Eu nem lembrava que o poço existia Até vi na caixa, nem em mim da sua pete De doze mola passando no bloco De longe ela rima que eu tô muito chique Eu tô sem tempo pra te dar atenção Sou comédia frustrada do parque Sentando de gadeão Ela senta de acordo com a batida Tem nu em fachão e ela se apaixona Não quero romance, só curtir a vida Então sentando de gadeão De bala em si água eu tô pisando fofo Ela é minha fã, vive babando o ovo Na rua não vê que eu tô sempre nervoso Senta no de gadeão Ela senta de acordo com a batida Tem nu em fachão e ela se apaixona Não quero romance, só curtir a vida Então sentando de gadeão De bala em si água eu tô pisando fofo Ela é minha fã, Vivi Baba do Benz Na rua me vê que eu tô sempre nervoso Ela se ensina tendendo e tu tapa Sentando de acordo com o grave do kit Eu me lembrava que o poço existia Até ver na caixada e me dá sua bitch De doze bola passando no bloco de loco